Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A pergunta da semana para quem tem reserva de emergência, ou pelo menos começou a pandemia com reserva de emergência, é, você se lembra o que te levou a construir essa reserva de emergência? Teve algum clique, algum insight, algum momento decisivo? Se você se lembrar disso, conta aqui para a gente para inspirar justamente para quem ainda não começou a sua reserva de emergência. A gente muitas vezes pode ser estimulado por histórias que as outras pessoas compartilham com a gente. Então, esperamos comentários generosos. Obrigada.